Legendas por TIAGO ANDERSON 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 oi para ele acha não não acredito ele vai atravessar vamos atrás para mim caminando um pouco e aí tu tem que botar atadura verde depois e aqui é aquele lugar chato que dá para você depois que você tem que botar um verde em cima para comer de novo a infecção para depois botar atadura de novo mas se tiver com armadura de tatuagem não te dá é muito difícil mesmo ela te dá dano é a minha arrebentou toda aqui é ela veio muito na traição pois é esse mosquito lá do jurás parque ele foi pegar aqui não parar aqui ainda tão vivo ainda voando eu tô chegando por favor e aí e aí o bicho querendo morder Eita porra, me acertou no pé da orelha Eita que o lugar aqui é apertado pra caçar o bicho Leandro mais uma vez acertando o amiguinho Eu joguei ele, o objetivo era jogar ele, eu consegui Vai continuar, continua, continua Sai Leandro, sai Leandro que eu quero ir Ele tá sem estamina total, deixa eu voltar não Deixa ele voltar não Estão vendo ele? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Olha a agonia do cara dentro da arma, coitado Seca, 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 seca Eles estão conseguindo ver ele ainda Tô, tô vendo Não vai não, deixa ele vir mais Ele morreu Ele morreu não Não, morreu não Olha ele aí, ó Eita porra, me jogaram pro junto Tá porra, deixa eu voltar, velho Sai, Matheus Não mata ele na água aí tudo bem não, deixa ele vir um pouquinho pra gente comer Deixa ele sair pra nós matar ele aqui fora Ele tá morto, ele foi morto Deixa ele ali Vamos deixar ele voltar, vamos Isso, ele volta Ele volta ainda? Gente, eu acho que ele já morreu Será? Ele foi e simbora Ele negou a carcaça bonito Não, a gente que não deixou lá Não, não, ele negou na água primeiro Não, ele foi e morreu Ah, morreu agora Morreu lá no meio Ah, agora ferrou Não, não se mora É acessível Cega a vida O cara se... Tá dentro d'água o fofogamento É conca Ai não, é conca não É dois das pretas e um filhote Três das pretas e um filhote Ih, rapaz Aí Quatro Quatro Ó, outro das coisas chegou Bora, o das pretas é perigoso Olha a gangue dos patos ali Ah, duro Aquilo ali não tem que derrubar não Só se a gente For muito bom Eu não quero ir no das pretas não Calma, calma Vamos analisar as opções aqui Da última vez que a gente atacou das pretas A gente pegou em merda É, deu muito ruim mesmo Quem é que do as pretas Vai no das pretas? Ninguém Ó, aqui por cima tem duas megalâneas Pega o pato, rapaz Olha lá o pato É três patos Três patos Juliana, vamos lá atacar os três patos É uma patada É só três Além de estar com a pressão baixa Ainda está ruim da vista Esse aí está parecendo eu, Eduardo e o Thiago naquele dia Nós três de patos fechando o rex na porrada É massa Não, vocês não vão entrar ali não, né? Os caras já estão lá Vou esperar que for Conseguindo ter uma garrafa Olha, aqui tem Alimento aqui já, vocês estão com frescura Um rex O que? Um rex branco Os dois rex O branco e o preto estão tretando com o suco mimo dentro d'água Alguém quer uma megalônia? Tem uma megalônia velha aqui Não, eu quero não Tá velho, rosto novo Gente, o rex preto aqui Que está com o branco Ele está sub Mas a gente pode atacar? Vamos, agora não Mas vamos esperar ele terminar a treta aí Para a gente pegar esse sub dele que está É uma treta porra Vamos, vamos É um sub com a dúvida Ele vai ficar naquele reto mesmo ali Com o suco Não sei, ele está dando raio para ele Eu não quis dizer nada Mas é isso mesmo Eu pensei em um pato desse, eu estou achando Não, não É um pato não É muito pato Bom, Matheus Agora que você falou Talvez eles escutem Aqui não vai dar certo não, aqui, TH Não vai em pato não Não, eu vou no rec Aqui não vai dar certo não, TH Por quê? Porque não vai, TH Que porra, vai tomar no fumo Não vai no... Respeita a autoridade, rapaz Ó, o suco está ali parado Sem entender nada E o rex, ele acha que ele caiu, não? Tá, vai querer beliscar mesmo, tá? É essa a tua intenção? Não me rodeando? Ó, o suco está ali de pouco Terminou a treta, será? Ó, pronto Tem noni que já está atacando Então é nosso rex agora Bora, 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 negada Eita Eu só assisti Um rex, eu não vou Bora, bora, bora Bora, galera, bora Eu não vou só, sinceramente Poxa, tem noni que me atacando também Nossa, foda Bora ver, galera Ei, aumentou a velocidade do jack Cuidado, vai quebrar a perna Cuidado, corre É, brilhante ideia Bora, gente, a briga é boa, velho Nossa, muito boa, Thiago Eita, tá morrendo Vocês são bronchas demais, viu? Porra Como assim, a briga é boa Não quis enfrentar a Daspleto, mas quer enfrentar uns dois rex Mas o Daspleto morre rápido e quer da perna, pô Um rex é sub, velho Um rex é sub, bicho Matem logo os Deinonypus pra acabar com o torino Um rex é sub, gente, dá pra pegar, pô E eu tô pretendendo que esse rex vai quebrar a perna de alguém Vai não, vai não, Matem É só tu não ir pra cima dele Ó, a Juliana do lado dele também Juliana, não vai assim não, Juliana Divertido e cabeçado, divertido e cabeçado Eu não sei jogar pra atacar rex não Esse susto no meio, velho Ó, um Deinonypus já morreu ali Não sei de... Boa, boa Cuidado, cuidado Vai quebrar a perna, Leandro Sai Dois, os dois Vamos matar outro Deinony Só que o maior é um Deinonypus Não tem, tá no Deinonypus morreu ali Acho que o maior é um... Vai quebrar a perna, D.H., sai daí Sai não E esse susto no meio da briga, velho Cuidado, vai não Quebraram, quebraram Quebrou do suco, quebrou do suco só Por que esse suco tá no meio da briga? O rec já tá rosando O rec já tá rosando E esse suco no meio da briga, por quê? Eu não sei Calma, ele não deveria falar Deixa ele, Matheus O rec já tá rosando Ele é adolescente, né? Lá vai ele quebra a perna de um Mata esse bicho aí, Juliana Tão atacando o quê, meu Deus? Tão atacando o quê, gente? O Deinony Não deixa o Deinony Vem atacar os Rex Sai Bora, Juliana Mata esse bicho Nossa, pegou na conta do cabo ainda Na conta do rabo Gente, deixa esses Deinony Foca, foca no Rex menor O Rex já tá ruim Esse marrom Tô tentando matar Não precisa matar o Deinony Cuidado, Leandro Nossa, boa Boa, boa, Tega, boa Cuidado, cuidado Cuidado Não vai não, Map Vai, caraca Mas tem que matar Tem que matar Matou, matou Boa, boa Matou, matou Boa, boa A gente morreu um Deinony por junto Boa, boa Sai daí Sai daí Papagaio da desgraça Boa, boa Deixa, Matheus Deixa, Matheus Tá vendo, pô A briga era boa Mas vocês ficam todos Já querendo O Chororô da desgraça Tem que morrer antes da hora É, mãe É, o Chororô Chora e chora e chora e chora Eu não gosto de mexer com isso Eu não sei jogar até matar Reco Aí fica todo mundo falando Vai, Liliana Vai, Liliana Vai, Liliana Vai que o saco da louca ali Que ele ainda tá na dúvida Se a treta acabou Faz sentido Faz sentido Ó, tem um bichinho lá com ele lá, ó Sentinela Fazendo Eu vi um Alberto Cerato Também passando por aqui Será que ele não tá com ele? Esse traga não tá deslogando não, tá não A Alberto não tá com ele não Não vi não aqui Ó o papagaio da capeta aqui Eu já tô perto Já pode começar Já tô nas grandes planilhas Calma, não, calma, calma, calma Eu também tô longe agora Não, pô, mas já tá na área de interesse, pô Já pode começar Não Por cima, mas calma Calma, calma Deixa tu chegar aqui Mas se ele vai deslogar, pô Não vai deslogar não Ele tá não aberto, não é possível Levantou Ah, então tá Então pelo menos eu vou recuperar a histamina aqui Pode começar, Matheus Chega ali por trás quem não tá vendo A Juliana deitou bem perto do bicho Presta atenção Eu tô vendo a Juliana ali Ele não pode me atar aqui Vou começar Por que não? Por que pode? O Matheus enfiou o chifre no rabo dele? Agora sim temos um ativo Ixi Vai afiar o chifre Eita, porra, cuidado Faz curva, faz curva E não empurra não, é muito pesado, velho Mas é mais da batida da investida, não dá? Dá um bem-node que encheu no saco aqui, velho Uhum Eu me mordeu Eu me mordeu Tá, não mata ele não Só deixa ele ir embora, deixa ele ir embora, deixa ele ir embora Pra treta que não acabar, vai Se ele vier, bate nele Ih, tá alagado Boa, boa 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 Essa investida dele é muito perigosa, pessoal. Cuidado. Gente, vocês não estão entendendo. Eu estou indo, eu estou atacando mesmo. Os caras cuidam do strike aí que eu fui do Danão. Beleza. Quem tem investida dá uma porrada nele, pessoal. Não dá muito longe não a investida, vai. Tem que ser mais perto. Porque ela gasta o estamina também. Que denônico chato, velho. Mordi ele, sua merda. Não estou entendendo se aquele que está se metendo. Deve ser alguém que a gente matou querendo se vingar. Já mordi de novo. Lá vai, lá vai. Cuidado, cuidado, Matheus. Se puder andar, anda, pessoal, para recuperar a estamina. Não, não dá não. Estou com a vida me fofa. Não está não, Matheus. Está ali está alta. É metade aqui, velho. foca nos caras aí, foca no meu trago, deixa eu ser esperado eita porra, foi distante vai, cuidado eu senti o ultimo suspiro do Viper agora é esse desgraçado foca, né filha da poca olha o Paik morrendo no fogo cruzado, agora é hora de empurrar, derruba não, mas ele não leva muito dano não eu estava lá na frente e me atingiu, sai do meio, o Paik o que esse Paik está fazendo aqui? porra, agora ele veio de graça esse Paik está fazendo o que aqui, hein? não dá sangrar medo né, como ele está mais velho mas que bom, agora para a gente né? É Lá foi O cubo ali é ruim de cubo Nessa investida dele Voltou pro cantinho dele Eita porra Saiu ando foi? Bateu muito agora Boa vai Boa Boa, boa É o bo Boa Coloquei sem não tragar ele Obrigado Eu derrubei ele lá de cima Eita Sai, sai da garita Pô, tá levando a porrada agora Ui E aí Matheus, tá bem na UTI aqui? Vai de frente não, Juliana Vai de frente não Era pra ser de lado, né? Boa vibe, boa vibe Não, é pra ser na bunda Boa vibe Gente, vocês dão a investida e a cabeçada em seguida A investida e a cabeçada vai afastar o bicho mais ainda É o bicho duro, velho, você é doido Isso é mole Eita porra Ele já tá arranhando, viu? Eu tenho um parquinho cheio na sua saca E aí, já tá arranhando, viu, pessoal? Boa Será que se você der uma empurrada daqui, que melhor não? Pô, vai, porra Ignorância é brava Tá vermelhando já Agora viou o chip, bora, taca, taca, taca Derrubei, derrubei Agora sai Dá com a investida dele, pessoal Ele tá com a gente enfiado, ele tá com a gente enfiado Ele tá só com o leixo ali, não sei se tá vendo Aí não, já tá levando, já tá bem machucado já Deixa eu dar uma olhada Tá, tá machucado sim Ó, a investida Eu também tenho investida, velho, ó Manobrar, pô Tá atrás de mim, ó Acho que ele tá sem stamina, né, não? Não, tá nada Boa, Viper Ah, ele tá dando investida, né? Como é que ele tá com a minha Tá bem machucado já, tá machucando até a cabeça já, ó Tá vermelhando, tá vermelhando, tá vermelhando Tá com a cabeça toda machucada, tá machucado na cabeça. Tá machucado na cabeça e vermelhado. Tá, agora o bagulho tá louco. Eita que o Leandro enfiou gostoso agora. Ele vira na hora. Ele tá quase morto já, viu? Ah, o Denoni que botou. Filha de uma puta. Me caiu. Tá com amor, tá com amor. Vai Leandro, usa a investida aí. Cuidado, cuidado. Ele tá vindo um doido. Matou, vai pervador. Ele é o caralho, quase. Boa galera, boa. O Benônico, morde ele. Cadê o ladão safado? Já correu pra tripa na boca, não pega mais não. Eu tô indo atrás. Eee, caçadinha boa, viu? Tosti! 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 Go, 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 go